Bruno Bruno O que é que é que é que é que é? Uau! A tua cinta não me perdi Doa a malha que me perdi A tua sua cena sempre com o meu cantinho Seperti que tu Não me perdi Não me perdi Seperti que tu Caga Não me perdi Não me perdi Não me perdi Seperti que tu Não me perdi Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.